Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que o nosso coração esteja aberto à Palavra que será proclamada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada e poder chegar até o seu coração para falar da Palavra do Senhor. É nesta alegria que eu convido você a abrir sua palavra lá em Neemias, capítulo 2, do versículo 1 até 8, que vai nos falar assim. No vigésimo ano do rei Artaxerges, no mês de Nizã, estando o vinho diante de mim, tomei-o e ofereci ao rei. Ora, jamais em outra ocasião eu estivera triste em sua presença. Disse-me o rei, por que tens a face sombria? Não estás doentes? Tens, no entanto, algum dissabor? Muito conturbado respondi ao rei, viva o rei para sempre. Como não haveria eu de estar pesaroso, desde que a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais está devastada e suas portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que tens a me pedir? Então, fazendo uma prece ao Deus do céu, eu disse ao rei, se aprover ao rei e se o teu servo te é agradável, permite-me ir para a terra de Judá, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais para reconstruí-la. O rei, junto de quem estava sentado a rainha, perguntou-me, quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Ele consentiu que eu partisse logo que lhe fixei certo prazo. Prossegui. Se o rei achar bom, que me deem missivas para os governadores de além do rio, a fim de que me deixem passar para Judá. E outra carta para Azaf, o intendente da floresta real, para que ele me forneça madeira para a viga das portas da fortaleza vizinha ao templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que eu habitar. O rei concordou com o meu pedido, porque a mão favorável de meu Deus estava comigo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, para nós entendermos essa palavra, esse contexto, desse profeta, desse homem de Deus, Neemias, nós temos que voltar um pouquinho na palavra para entender. Neemias, que era um filho de Deus, que era um filho das tribos do Senhor, era do povo de Deus, ele se encontrava num tempo onde muitos judeus que estavam, digamos assim, presos, fugiram do cativeiro a respeito de Jerusalém. E eles chegaram até Neemias, então, e contaram para ele que tinha sido destruída a terra de Jerusalém, a terra de Judá, a terra do Senhor, tinha sido destruída. Então, ele, na sua tristeza, no seu momento de dor, ele abre os seus olhos e o seu coração a Deus e ele vai pedir ao Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, vós que permaneceis fiel a vossa herança e exerceis a misericórdia para com aqueles que vos amam e observam os vossos mandamentos. Que os vossos ouvidos estejam atentos e vossos olhos se abram para ouvir-lhes a prece que eu, o vosso servo, estou fazendo na vossa presença. O momento onde o povo de Deus estava preso e o momento também onde a terra do Senhor estava destruída, onde o templo do Senhor estava destruído, onde os túmulos, onde o povo de Deus morava, que estava todo destruído. E este homem, então, ele pede para o Senhor para que ele possa ir reconstruir, para que ele possa ir fazer e recomeçar. E ele pede, neste momento, então, a misericórdia de Deus sobre este povo para que pudesse reconstruir uma vida, para que pudesse reconstruir novamente nos olhos do Senhor, que pudesse ser agradáveis ao Senhor. Porque, meus irmãos, este povo tinha abandonado a Deus. Deus, digamos assim, foi abandonado pelo seu povo. Eles não queriam mais saber. Eles desobedeceram as ordens do Senhor. E este homem, Neemias, então, vem pedir a misericórdia. E quando o rei libera esse copeiro, essa pessoa que trabalhava para o rei, para que ele pudesse ir, então, até ajudar para fazer e reconstruir aquela cidade, meus irmãos, ali vinha a resposta de Deus, a oração do seu filho. E é nisso que eu quero falar com você hoje. A resposta de Deus, a oração de alguém que se coloca diante de Deus pedindo a sua misericórdia por um povo, pelo pecado de um povo, pela tristeza, pela angústia, que ele sabia que Deus era um Deus de promessa, Deus é um Deus da vida, mas o povo tinha se revelado contra Deus. e ele vai, então, nessa conversa, esse diálogo com o rei, ele recebe essa resposta. Meus irmãos, muitas e muitas vezes eu e você somos este templo, somos essa cidade, somos esse lugar que se encontra destruído, esse lugar que era sagrado, que era um lugar santo, que era um lugar de festa, que era um lugar onde o povo de Deus reinava, onde o amor de Deus reinava, onde você era feliz, mas por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa dos ídolos, por causa de você querer ser Deus e fazer a vontade do mundo, a sua vida foi também destruída. E hoje, assim como Neemias, nós somos chamados também a ir até Deus, fazer essa oração, esse clamor a Deus pela nossa vida, para que a nossa vida também seja reconstruída. Reconstruída. eu preciso olhar para a minha vida e ver que muitas vezes eu sou como essa cidade destruída. Eu, o meu coração, os meus pensamentos, as minhas, minha vida mesmo pessoal é destruída. Por quê? Porque eu me afastei do Senhor. E hoje o Senhor vem nos dar esses dois pontos nessa leitura. Uma, é eu reconhecer o meu erro. A outra, é eu ir ao encontro do Senhor. A outra, é eu ir ao encontro do Senhor, reclamar o seu perdão e recomeçar para reconstruir a minha vida. Olha, eu não sei como você está vivendo hoje. Eu não sei qual é o seu passado. Eu não sei o que você viveu até o dia de hoje. A única coisa que eu sei, meus irmãos, é que o amor de Deus é maior do que qualquer pecado que nós possamos ter feito. O amor de Deus, ele está acima de qualquer coisa que nós podemos ter executado nessa terra. o amor de Deus é aquele que ele quer nos resgatar no dia de hoje para que a gente possa reconstruir a nossa história. Então não adianta ou não pensamos assim que a minha vida não tem valor, que eu não consigo mais. Você consegue desde que você tenha coragem, assim como esse homem, Neemias, de voltar ao seu Senhor e pedir a sua misericórdia. E Deus vai fazer com que os seus caminhos, tudo aquilo que você necessita, vai acontecer na sua vida para você reconstruir a sua vida, reconstruir a sua fé, reconstruir a sua família. Eu quero neste dia rezar por você, por mim e por você, para que nós juntos possamos entender que Deus é aquele que reconstrói, é aquele que todos os dias faz esse recomeço, tudo novo. Basta que eu e você passamos a nossa parte, reconhecer as nossas misérias e clamar o amor de Deus. Que o Espírito Santo nos conduz e nos dê essa graça de nos encontrar com o Senhor todos os dias através da oração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto